Nós sabemos que tem muitas pessoas que não cultivam, mas que amam, que são simpatizantes das plantas, dos jardins, dos quintais, e de uma hora para outra resolvem começar a cultivar. E muitas vezes não tem assim esse direcionamento, essas instruções de que planta cultivar, qual é a planta de sol, qual é a planta de sombra. Então, eu vou iniciar aqui pelas plantas de sol, que ficam aqui no pátio do Quintal do Tapirinha Amazônia, e depois eu vou mostrar algumas que são plantas de sombra, que ficam mais diretamente no quintal. A primeira que eu estou trazendo é esta aqui, que é a Bela Emília. Gente, a Bela Emília, ela existe de duas cores, pelo menos o que eu conheço, né? São de flores azuis e outras são de flores brancas. Esta aqui é a de flor branca, que eu tenho aqui no pátio. É uma planta, gente, que tolera bastante sol, né? Ela, para florescer, ela precisa mesmo de sol. Não tem grandes exigências, tá? Só uma terra com um pouco de adubo, carvão, que eu uso, né? Carvão triturado. E o resto é isso, gente. É regar, né? É uma planta que exige bastante água. Também aqui, como o nosso estado é bastante quente, eu molho ela quase todos os dias, tá? Ela pega sol direto. Pelo menos assim, eu acredito que umas sete horas de sol por dia. Então, é rega, bastante água, né? Sol e uma terra nem tão adubada. E a gente tem essa bela planta com lindas flores. No caso, esta aqui é a de flores brancas, né? Mas tem a de flores azuis também. Gente, a outra planta de fácil cultivo, que também precisa de bastante sol, né? Por isso ela está aqui no pátio, são os crótons. Gente, os crótons, de acordo com a intensidade, de acordo com a quantidade de sol que eles pegam, né? E eles precisam desse sol, eles têm a sua coloração. Aqueles crótons que pegam menos sol, eles são menos coloridos. Mas aqueles que pegam mais sol, eles são mais coloridos. Também uma planta muito ornamental. Olhem como são as estampas, né? As pintas deste aqui. Existe também uma infinidade de crótons, tá? Muitos, muitos mesmo. Acredito que mais de 100. Gente, eu não tenho nem, assim, um terço dos crótons que existem aí espalhados aqui no quintal. Também precisa de bastante sol. Um adubo também que não precisa ser com tanto substrato bem adubado, tá? Bastante água. Tem uma planta que gosta de água, tá? Aqui eu molho quase todos os dias, principalmente quando estamos no inverno. Pode ser cultivado em vaso ou diretamente na terra. O que ele nos traz também é esta linda paisagem, né? Esta linda ornamentação, tá? Para os nossos ambientes. Aqui eu tenho mais um cróton, né? Também. Bem colorido. Também se colore de acordo com o tempo de sol que ele pega. As ágaves, gente, são plantas também que existe uma infinidade bem grande, tá? De vários tipos. Aqui eu tenho esta variegata. Muito interessante. E que precisa também de bastante sol para se desenvolver. É uma planta que pode ficar mais tempo sem ser regada, né? Ela tem essas folhas assim mais suculentas e elas armazenam água. Então, gente. Uma planta de fácil cultivo. Muito recomendado para quem está iniciando, né? Nos cultivos das plantas ornamentais. No entanto, gente, eu só recomendo um pouquinho que quem for cultivar, quem for iniciar, é uma planta que ela tem esses espinhos bem afiados aqui nas pontas de suas folhas. Então, assim, todo cuidado, muito cuidado. Aqui mesmo, quando eu estou manuseando ela, eu coloco óculos, tá? Porque qualquer descuido, né? A gente pode se furar. No entanto, isso não tira a sua bela ornamentação que ela traz aos jardins. Ela está muito tempo aqui no pátio do quintal e nunca aconteceu nenhum acidente. Então, a gente tem que precaver bastante. Eu tenho animais. Ela está numa parte bem alta, num vaso, em cima de uma coluna. Então, os animais não alcançam ela, tá? E eu, quando manuseio, tenho todo o cuidado. É uma planta muito ornamental, precisa de bastante sol. Agora, gente, eu vou afastar um pouquinho aqui, né? Que eu vou continuar mostrando as outras. Gente, esta linda aqui é a coroa de Cristo também. Coroa de Cristo é uma das plantas também suculentas, que não exige tanto, tá? Para ser cultivada, bastante sol. Também não precisa molhar tanto. Pode ser cultivada diretamente na terra ou em vasos. Aqui ela está no vaso, porque ela fica no pátio, né? O pátio, de certa forma, tem cerâmica, né? Então, ela não tem acesso direto à terra. Mas é uma planta que não tem grande exigência. A terra também não precisa nem ser tão adubada. A exigência dela mesmo, gente, é sol. Arrega uma vez por semana, dependendo do clima, de onde ela fique, né? De onde a pessoa esteja morando. E é isso, gente. Outra planta também que tem uma grande infinidade, no entanto, existe esse tipo aqui, que é a sem espinho. Muito boa para quem tem crianças, animais também, né? Para não acontecer acidente. Mas, mesmo assim, eu tenho outras que têm espinho aqui. Nunca aconteceu também acidente. Uma planta muito ornamental, muito indicada para quem está ensinando no cultivo. Gente, outra planta maravilhosa que eu tenho aqui no quintal é a bugaville. Eu tenho mais de uma, inclusive. Eu tenho esta linda. Existe também uma infinidade de bugavilles sendo cultivadas, né? Esta aqui é uma bugaville variegata. Abastar um pouquinho aqui a folha bebisco que está em cima dela, né? Uma bugaville variegata. Suas folhas são variegatas. E ela tem flores de duas cores. Olha esta aqui, rosa. E esta outra, mais em cima, brancas. Gente, tem flores que começam assim, ó. Elas nascem brancas, né? E se tornam rosas. Ou nascem rosas e se tornam brancas. Esta bugaville, gente, é uma bugaville um pouco mais, assim, é... Mais difícil de ser encontrada, mais rara, né? No mercado tem um preço um pouquinho mais elevado. Olha aqui esse lindo buquê. Mas existem também uma infinidade de bugavilles. E eu recomendo, né? Para quem está iniciando, é... Que comece com aquelas bugavilles mais simples, aquelas todas rosas ou todas mais vermelhas. Que é uma planta muito... Que não exige nada de coisa mais complicada. É só mesmo a água também. Exige bastante água. Aqui eu molho quase todos os dias, quando não tem chuva, tá? O substrato também não tão adubado. Nem precisa se preocupar tanto com adubo. E bastante sol, gente. Que ela nos dará essas lindas flores. Gente, esta outra aqui... Não sei se vai dar para ver, porque... O sol ficou muito forte agora. É uma dracena, tá? Olhem que linda. Ela está imensa. É uma das primeiras plantas que eu tive, gente. Trazer até embaixo para vocês verem, né? E ela está aqui por trás da agave, né? Muito grandona também, gente. Esta planta, ela não exige quase nada. Além de sol e água. Ela está, sim, com mais de dois metros. E, assim, uma vez, duas vezes por ano, eu coloco um adubo, né? Uma terra adubada. E é isso, somente isso que ela precisa para se tornar este imenso arbusto, né? Imenso que ela está. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês algumas plantas de sombra, né? Para pessoas que estão iniciando no cultivo. Pessoal, então vamos continuar aqui, né? Vendo as plantas de face cultivo para iniciantes, né? Pessoas que estão iniciando. Esta linda aqui é uma sansevéria, que agora também são chamadas de dracenas, tá? Existem também uma infinidade de dracenas aí sendo cultivadas, né? Algumas que já foram polinizadas. Outras mais antigas, como aquelas bem tradicionais, que nós chamamos de espada de São Jorge. Outras nós chamamos de espada de Santa Bárbara, né? Mas são todas da mesma família. Gente, esta aqui é uma espada variegata. É uma espada que tem as folhas bem grandes, crescem muito, né? Aqui as folhas bem altas. E que também não exige grandes cuidados, né? Para se desenvolver. Todas as espadas de São Jorge, de modo geral, elas se desenvolvem sem muita exigência. Somente com água para regar, né? Substrato também leve, uma base de areia, terra, vegetal e um pouquinho de esterco, se tiver. É uma planta também muito ornamental, tá? Que é muito cultivada, né? Desde que eu me entendo, gente, esta planta é cultivada, né? E a espada de São Jorge, ela tem uma particularidade. Que é uma planta tanto de sol quanto de sombra, né? Ela tanto se desenvolve no sol quanto na sombra, tá? Ela se adapta muito bem. Até os ambientes internos, em escritórios, em salas, vocês podem deixar, né? A gente pode deixar que ela se desenvolve mesmo. A outra linda também é a árvore da felicidade. Gente, eu trouxe esta aqui, que é uma árvore da felicidade variegata. Está bem grandona, muito linda. Mas existem aquelas árvores da felicidade bem tradicionais, né? Todas verdes, com as folhas assim mais redondas, tá? Uma planta também que não exige grandes cuidados. É uma planta que, de preferência, deve ser cultivada em meia sombra. Ela até tolera um pouquinho de um sol mais forte, né? Mas a preferência é que seja em meia sombra. Também, o substrato é a base de terra vegetal, terra mesmo de quintal, um adubo, né? Um esterco, se tiver, carvão triturado e areia. E ela se desenvolve e que vai embora. Gente, quando eu adquiri esta aqui, esta árvore da felicidade, variegata, ela era bem pequena. Agora ela está assim imensa. Olhem que lindo contraste aqui, né? Contraste não, a continuidade, né? A variegação da espada com a variegação da árvore da felicidade. Outra interessante também de ser cultivada, por quem está iniciando, gente, são as Diffenbachias. Uma planta também que existe na natureza. Uma grande infinidade de vários tipos, várias estampas nas folhas. Gente, pra vocês terem ideia, esta aqui que está lindona, é uma planta de resgate. Eu achei um rizoma na rua, assim, cortado, um pedaço, sem folha, sem nada. Eu trouxe, plantei, e olhem que belezura ela está. Então, como o próprio nome popular diz, Comigo Ninguém Pode, é uma planta muito resistente, que deve ser cultivada em sombra ou meia sombra, tá? Ela gosta de um solo, né? Um substrato, assim, mais... Mais frio, né? Eu diria mais... Bem... Úmido, é isso, né? Bem úmido também, não encharcado, mais úmido. E ela se desenvolve e vai embora. Muito ornamental. Existem vários tipos de estampas também. E que é muito interessante de ser cultivado, até dentro de casa também. Uma planta também venenosa, tá? Que deve ser cultivada com maior cuidado, por quem tem criança, animais também, tá? Mas isso não tira a sua beleza. É muito interessante. Outra lindona que eu tenho aqui, gente, é esta aglaonema. Olhem o tamanho dela. Ela está a 5 metros. É uma das aglaonemas, gente, que mais crescem, né? A aglaonema que eu conheço, das que eu conheço, esta é a maior, tá? Eu não sei se tem outras maiores. Eu tenho, inclusive, uma pequena coleção de aglaonemas, e esta aqui é a maior que eu conheço. É uma aglaonema fácil de ser cultivada, a aglaonema queen. Ela tem, assim, essa estampa em verde e amarelo. Também exige um solo mais úmido, tá? Um substrato mais úmido. Pode ser plantada diretamente na terra ou em vasos, tá? Um substrato vegetal também. Ela gosta de sombra, tá? Agora, esta aqui, eu recomendo que fique na sombra, porque se ela for para o sol, no máximo uma meia sombra, tá? Se deixarmos no sol, ela queima essas lindas folhas que ela tem. Então, quem está pensando em cultivar esta aglaonema, já sabe que ela deve ficar dentro de casa, com muita luminosidade, ou mesmo nos quintais, como ela fica aqui no quintal do Tapiri, né? Com muita luminosidade. E ela está, assim, muito linda. É isso, gente, que eu tenho para mostrar hoje para vocês, né? Como sugestão para quem está iniciando no cultivo de plantas, principalmente as plantas ornamentais. Espero ter contribuído bastante e gostaria de ouvir perguntas, dúvidas de quem está iniciando, tá? E até o próximo vídeo.